Sergipe celebra neste mês de maio a Semana de Prevenção e Combate ao Glaucoma, uma doença crônica que é a segunda causa de cegueira do país, atrás apenas da catarata. Para falar sobre o diagnóstico e tratamento do glaucoma, o repórter Milton Alves Júnior conversa agora com a oftalmologista Denise Barroso. Muito boa noite, Milton. Boa noite, Cival. Boa noite a todos. Pois é, e esta semana em especial, ela é uma atividade que começou com a lei estadual, tá? De número 7.386, lá no ano de 2012. E desde então são 12 anos de atividades frequentes para falar sobre esse tratamento, sobre todo esse cenário. Estamos com a oftalmologista Denise Barroso. Boa noite, Denise. É um... Antes de mais nada, é importante falar que é uma doença que tem assistência, tanto no Sistema Único de Saúde, como também em toda a rede particular. Enfim, é um trabalho que inclusive já começa na infância, né? Sim, sim. O glaucoma pode inclusive ser congênito, né? O glaucoma é a maior causa de cegueira irreversível do mundo, né? Então, por isso que foi estabelecido esse dia para a gente lembrar da importância dos cuidados para se evitar uma cegueira pelo glaucoma. A gente tem realizado uma série de atividades aqui na Assembleia Legislativa, né? E é importante não apenas dialogar com quem está na linha de frente, os profissionais da área de saúde, mas em especial com a população. Porque há tratamento, há prevenção, o que basta é que tenha conhecimento sobre essas informações, né? Olha, essa sua observação é muito importante. Porque antigamente as pessoas já estavam e ainda acham que quem tem glaucoma está fadado à cegueira. Felizmente com os avanços dos colírios, com os avanços de vários outros tratamentos, laser, vários outros tipos de cirurgia, a gente tem hoje a possibilidade muito maior de você entendo glaucoma e tratando, morrer, viver a vida inteira enxergando, do que perder a visão. É lógico que tem alguns glaucomas e depende do tipo de glaucoma que eles podem levar à cegueira. Mas normalmente a gente consegue esse controle do paciente. Então, assim, tem gente que tem medo de ir no oftalmologista, porque senão pode descobrir glaucoma. E é a única chance, né? E você frisou outra coisa importantíssima. O Sistema Único de Saúde aqui no Estado é organizado para um tratamento de glaucoma. E a gente tem vários especialistas em glaucoma na rede particular também. A gente precisa falar também, Acival, que é o seguinte. Existem muitas receitas na internet que não têm credibilidade. Existem muitos profissionais da área da saúde que, de fato, não têm essa credibilidade para tratar do assunto. Então, antes de mais nada, além, né, além não, antes de mais nada, para não buscar essas informações em locais que não tenham essa credibilidade, não tenham essa autonomia profissional, é importante fazer as consultas de rotina, buscar um profissional da área. Sim, outra coisa importantíssima que pouca gente aborda. O médico apto para tratar disso é o oftalmologista. E o oftalmologista, entendendo que tem glaucoma, ele vai mandar para um oftalmologista especialista em glaucoma. Então, procurem o médico formado, né, para lhe acompanhar. Especialista nisso, perfeito. Denise, muito obrigado. Boa noite, tá? Muito obrigado. Acival, é com você. Obrigado, Milton Júnior. Obrigado.